Perguntei a pedra bruta, por que é tão indiferente? Respondeu-me que embora esteja inerte, nela já dorme uma semente. Ao ver-me, fui perguntando, por que vive na terra escondida? Respondeu-me que para fazê-la respirar, fora ele por Deus escolhido. Ao animal predador, perguntei, por que ataca um indefeso? Respondeu-me que é por pura necessidade, mas chegar um dia a Deus é o seu desejo. Ao réptil, fui perguntando, por que às vezes é tão cruel? Respondeu-me que é por força do estímulo, mas seu sonho um dia é chegar ao céu. Perguntei a bela ave, por que é o léu, vive voando? Respondeu-me que a bem da verdade é a Deus que ela está procurando. Por que exala tanto perfume? Perguntei, para a linda flor. Respondeu-me que é a maneira que encontrou, de oferecer a Deus o seu amor. Ao ser que vive no fundo do mar, perguntei, como consegue viver num lugar tão profundo? Respondeu-me que é para a gente da terra saber que existem vidas em outros mundos. Tudo na vida evolui, porque faz parte de um plano divino. E o princípio inteligente está em margem. E chegar um dia a Deus é o seu destino. Porque yaşam signa, pois faz parte de um plano divino.